Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos encontros sobre o livro Relações Humanas, do filósofo estoico Sêneca. Hoje vamos para o capítulo 2, que trata sobre os livros e a eloquência. Na verdade, nós vamos ver que ele fala muito mais da eloquência do que dos livros, da leitura propriamente dita. Portanto, o nosso capítulo de hoje é muito apropriado para quem gosta de oratória, para quem gosta dessa arte do discurso bem feito. Ele faz uma análise bastante bonita, embora breve, é um capítulo breve. Bom, apenas recapitulando aquilo rapidamente que vimos no nosso primeiro encontro, Sêneca, Luciano e o Sêneca, nascem no ano de 4 a.C. e morrem no ano 65 d.C., ou seja, ele morre com 69 anos de idade. Para aquele momento histórico é até bastante longevo. Ele é componente da tríade de ouro da filosofia estoica romana, que é composta por ele, por Epíteto e por Marco Aurélio, o imperador. É um grande pensador que repercutiu bastante no pensamento romano. Influenciou as gerações de filósofos posteriormente na história. Bom, ele tem as famosas cartas morais a Lucírio, que são exatamente o que a gente está lendo, sob o nome Relações Humanas, divididas em capítulos. E tem também 12 diálogos. E, além disso, nove tragédias. Ou seja, ele escreve ao modelo grego várias tragédias, inclusive inspiradas em heróis da mitologia grega, em deuses da mitologia grega. Dentro desse tratado das Relações Humanas, nós temos o primeiro capítulo que trata da amizade, o segundo dos livros e da eloquência, o terceiro do sábio e sua atitude diante da morte, e o quarto da filosofia. Já vimos no nosso primeiro encontro sobre amizade, hoje vamos falar sobre os livros e a eloquência. Reitero, muito interessante para entendermos bem o que é um discurso autêntico. E isso dito por um mestre do gênero, que tinha um domínio da palavra que se diz que era sensacional, era fantástico. Portanto, o ensinamento dado por alguém que dominava muito bem a arte, que ele se propõe a ensinar. Então vamos lá. A primeira coisa, a primeira carta dessa parte, desse capítulo, Lucírio escreve para ele, supõe-se pela resposta que ele dá, falando a respeito de uma palestra que havia assistido, uma peça de oratória que havia assistido, de um filósofo chamado Serapião. E ele diz que esse filósofo despejava o seu conhecimento, despejava as suas ideias como se fosse um jorro d'água, muitas em grande quantidade, em grande velocidade, de tal maneira que deixava o público um pouco tonto. E Sêneca vai abordar exatamente esse estilo de oratória e também o seu oposto. Ele diz o seguinte, que os extremos na oratória são extremamente indesejáveis, tanto o jorro de palavras quanto o gota-gota. Nem gota-gota, nem enxurrada. O que viria a ser as duas coisas? A enxurrada é despejar ideias mais com o intuito de que o outro saiba que você as tem, ou seja, o centro da oratória não é a mensagem, mas o orador. Projetar esse orador como alguém culto e muito conhecedor das ideias de todos os tempos, ou seja, aquele que domina muita informação, mas não transmitir essa informação. E por outro lado, aquele que goteja muito lentamente as ideias. Ele diz que essa lentidão faz com que o público seja tomado pela ansiedade. O ritmo tem que ser apropriado, adequado à mensagem, tem que encontrar, tem-se que encontrar um reto meio de transmitir as ideias adequadamente. Ele vai dizer que, além disso, além dessa velocidade, dessa quantidade de informações, ser muito bem dosada a compreensão do ouvinte, a um ritmo natural, que a lógica do ouvinte possa acompanhar, ele diz que o discurso tem que ter a verdade por objeto. Deve ser simples, sem afetações. E aí, lembra demais Cícero, que também um grande orador trata desse assunto, quando diz que um bom orador é aquele que as pessoas saem de lá não pensando nas suas palavras, mas pensando em si próprias. O centro é a verdade. E o bom orador é apenas aquele que não atrapalha para que essa verdade possa passar através dele. Ele é um mediador entre determinadas leis, determinadas ideias do universo e o seu ouvinte. E isso é um assunto que daria só ele, com certeza, uma palestra. Se nós voltássemos lá à mitologia grega, ao mundo grego, nós vamos ver que as ideias eram deuses, eram consideradas balizadores para que a consciência humana avançasse. As verdadeiras ideias, as profundas, aquelas que são capazes de penetrar no coração humano e provocar uma nova luz, uma nova iluminação dentro e fora, essas são divinas. E que, portanto, o homem teria que ser capaz de reconhecer as ideias e servi-las, até que chegasse um momento tal de grandeza que ele próprio se tornasse uma ideia iluminadora sobre o mundo. Ou seja, a nossa essência, que é divina, encontrasse o mesmo papel que os deuses, no caso, uma civilização politeísta, e também iluminasse o caminho de todos os caminhantes que vêm atrás de nós. Então, esse fluxo, que é bem interessante, há algum tempo atrás, eu lia de um escritor bastante recente, do século passado, um inventor norte-americano, Buckminster Fuller, que ele dizia que o ser humano é um verbo que vai fluindo no meio de várias balizas, que são a cultura do seu tempo, o conhecimento do seu tempo, os obstáculos do seu tempo, e as ideias atemporais, as ideias eternas. ele como algo que flui próprio realmente da nossa essência, sendo ela uma ideia iluminadora, ela vai relembrando de si próprio, ao fluir por meio dessas balizas da vida. Enfim, no fundo, tudo muito parecido e muito interessante. Parece que todos os homens que avançaram um pouco mais nessa compreensão, de como a consciência humana avança, chegam a visões muito parecidas. Continuando, ele vai citar um trecho da Ilíada, muito bonito, que trata sobre o herói Ulisses. Mas quando a grande voz lhe saía do peito e lançava palavras semelhantes a flocos de neve, então nenhum mortal poderia competir com Ulisses. Vocês imaginam um homem que se coloca de pé, como um portento, um grande herói, corajoso, nobre, mas ao mesmo tempo sabe emitir palavras como flocos de neve, uma voz poderosa, para uma oratória suave, contundente, que vai tocando os ouvidos do seu público de maneira que penetra neles com suavidade e consegue transmitir a sua mensagem. E isso é o que Homero passa nesse trecho sobre Ulisses e diz que nisso não havia quem o superasse. Não é à toa que dentro da mitologia grega, Ulisses corresponde exatamente à inteligência, essa razão humana levada à sua máxima expressão. Instruído por Atena, que era a deusa da sabedoria. Uma oratória perfeita. Não deve um discurso que tem por objetivo curar a alma, infiltrar-se profundamente em nós? Ou seja, se um discurso tem esse objetivo e deve ter, porque senão não é um verdadeiro discurso, um discurso que não tem o intuito de curar a alma de quem o ouve, é ruído. Não é um verdadeiro discurso. Está desprovido de uma ideia verdadeira que seja. Hoje nós estamos bem habituados a isso, embora não saibamos. Mas chega a ser cansativa a quantidade de texto que chega diante de nós, desprovido de uma única ideia. Isso para ele era ruído, isso não era um discurso. Um discurso, como ele transmite uma ideia que tem por intuito curar a alma, despertar a alma, a primeira coisa que ele tem que ter feito é curar a própria alma, aquele que o emite. É uma questão de coerência básica, de integridade. Os remédios que não ficam por algum tempo em nosso corpo, não fazem efeito. Neste mau gênero de eloquência, há muito vazio e fumo. Mais barulho do que verdadeira força. Seu verdadeiro discurso é uma espada, por isso é colocado na mão de um herói como Ulisses, contundente, capaz de vencer a resistência da personalidade e penetrar na alma daquele que o ouve. Ele é contundente, embora suave, ele é capaz de abrir portas e atingir o coração humano. Quando não, ele é mero ruído, desprovido de qualquer ideia e não experimentado por aquele mesmo que o porta. Eu me recordei muito de Shankara Shari, o grande mestre da Vedanta indiana, quando ele diz que o conhecimento é como um medicamento. Não há como surtir efeito se você não o ingere, apenas pronuncia o seu nome. Eu acho esse exemplo muito engraçado. Imaginem vocês que eu fique lendo ácido acetil salicílico, ácido acetil salicílico, e não tome o bendito medicamento. E espere que ele cure a minha dor de cabeça. Isso ele chamava, é o conhecimento superficial, meramente quantitativo, intelectual demais, para poder penetrar no ser humano, na alma e no corpo, e causar a cura, e dar aquela sacolejada na consciência, e trazê-la à tona. Por isso se dizia que as ideias são divinas, são os próprios deuses, porque esses são capazes de bater as portas da alma, e fazer com que a alma venha às portas, recebê-los. Ou seja, despertam aquilo que o homem entende mais essencial. Fora isso, seria mero ruído. O orador pode inflamar-se, mas com a condição de não perder a sua dignidade. É muito engraçado nessas cartas, porque Sêneca imagina as perguntas de Lucílio, e já as responde. Claro, ele não vai esperar que ele pergunte, porque cartas, e mais naquele momento, um trânsito difícil, lento, ele já imagina as possíveis indagações de Lucílio, e já as responde. Ele imagina, tu vais me perguntar, se não pode um orador verdadeiro inflamar-se? Ele diz, sim, pode, contanto que não perca a sua dignidade, seja diante da injustiça, diante da manipulação, diante de qualquer grosseria, pode sim, nos brios de um verdadeiro orador, vir a flor da pele, mas sem que ele se torne um bicho, sem que ele desça da sua dignidade humana, da qual ele jamais pode abrir mão, porque senão não tem como transmiti-la. Ele chega para Lucílio e diz, fazes bem de não conviver com os oradores que procuram nos seus discursos a quantidade e não a qualidade. Interessante, imaginem, discursos extensos, mas sem nenhuma profundidade. Aí evidentemente eu me recordo da mapada, aquela passagem tão bonita do Yama Kasvaga, mais que mil, ele diz que mais que mil palavras sem sentido vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Ou seja, uma palavra que é capaz de bater as portas da alma e fazê-la despertar, para vir atender, abrir a porta para essa ideia. Se uma palavra não é capaz de cumprir esse trajeto, de levar uma ideia até a alma do outro homem, e fazê-la reconhecer-se a si mesma nessa ideia, ela não passou de uma mera exibição fútil de quem a pronuncia e que tem como centro mais o orador do que propriamente a mensagem. A literatura extensa, a oratória extensa, mas que diz muito pouco a alma do outro. É muito interessante a gente perceber, porque hoje vivemos um momento histórico muito próprio de uma oratória um tanto quanto emocional, que gera um certo impacto pela quantidade de conhecimento que é exposto ou por qualquer outra coisa. Mas que aquele impacto momentâneo, no dia seguinte, já não resta mais nada. Absolutamente nada. Nada penetra de tal forma que possa se integrar a nossa própria consciência com uma ideia própria. Ele vai dizer, mais adiante da importância disso. O sábio deve ter uma conduta modesta, bem como uma linguagem precisa e sem excessos. Ou seja, que haja algum adorno, bem, isso não é mal, mas nunca de tal maneira que o orador se perca mais adornando do que dizendo. E é interessante, porque essa literatura, dessa maneira, nesses termos, essa oratória, nesses termos, seria muito difícil que passasse a um público que ali não é uma ideia, não há nenhuma ideia. Porque como os adjetivos, os adornos são limitados, a ideia resplandece. Hoje nós nos perdemos tanto em adjetivos e adornos que acontece muito de não haver nenhuma ideia ali. E como nós não estamos acostumados a reconhecê-las, passamos tranquilamente e às vezes até elogiamos textos que não dizem absolutamente nada. Ah, porque o estilo, porque a cultura de quem o escreveu, porque, enfim, um monte de adornos que impressionam tanto a vista, que citam tanto as emoções, que o leitor já não reconhece mais. Já não tem essa capacidade de encontrar as ideias no meio de tudo aquilo que não é. E isso é uma coisa terrível, talvez mais grave do que vocês possam imaginar. Porque no fundo a nossa consciência se expande com ideias, que ela integra, que ela complementa, e ela vai avançando, caminhando sobre ideias. Aquele que não é capaz de reconhecer ideias, não é capaz de sintetizar a sua própria vida e dizer a todo momento para si próprio qual é o propósito dela. Corre o risco de que a sua vida não obedeça a nenhuma ideia, não sirva a nenhuma ideia, ou seja, não diga nada, nem a ninguém, nem a si próprio. Então a importância de não só entender e captar as ideias, como também ser capaz de ter as suas próprias ideias. É evidente que não reconhecemos fora aquilo que não temos dentro. Ser capaz de pegar todos os impulsos que o meio nos dá e ele vai falar sobre isso mais adiante e extrair dali uma reflexão profunda e uma ideia própria que agregue valor ao mundo. Quem tem ideias sabe reconhecer quando há ideias. Quem não as tem impressiona-se muito com todos os adornos e fica só aí, constantemente comprando caixas vazias. e esse é um dos produtos que mais vendem no nosso momento histórico. Passando adiante, ele vai aconselhar intercalar leitura e escrita. Bom, principalmente nesses três últimos anos da sua vida, quando ele escreve essas cartas, ele escreve de maneira muito prolífica. Ele sabia que tinha pouco tempo, que não demoraria muito para que ele caísse em desgraça diante de Nero. Mas ele diz que é extremamente necessário intercalar a leitura com a escrita. Ele diz que a leitura alimenta o espírito e a escrita o distribui. Talvez não fique claro para vocês o que isso significa. Se vocês considerarem um espírito como essa essência nossa que está necessitando lembrar de si próprio, está necessitando reconhecer-se do lado de fora, quantas leituras são realmente capazes de alimentá-lo? Nós, às vezes, achamos que no nosso mundo temos informação demais. Se fossemos aplicar um critério como esse, talvez percebêssemos que temos muito menos do que possamos imaginar. Informação que tenha dentro dela ideias que sejam capazes de fornecer formação, que sejam capazes de alimentar o espírito. E aquele que alimenta o espírito na hora que transfere ideias, distribui o seu espírito entre os seus ouvintes. O que nós estamos fazendo nesse momento é desfrutar do espírito de Sêneca que ele deixa conscientemente para a posteridade. Então, quem tem esse foco, eu tenho um espírito sedento e, portanto, procuro na leitura o alimento para ele. Tem um critério muito claro do que vale e do que não vale a pena ler. E há que ter um critério muito claro que é muita coisa bela para perdermos tanto tempo com adornos. juntar os múltiplos achados da boa leitura para dar um único sabor. Ele considera, ele coloca como exemplo inclusive um coro, o coro das tragédias, o coro romano, onde várias vozes, vários instrumentos se unem, mas que soam como uma coisa só. Então, de toda a leitura que você fez, de toda a boa informação que recebeu, juntar tudo isso, digerir, sintetizar apenas o melhor, excluir aquilo que não te serve, como aquela frase que tantas vezes falo para vocês, que o homem não vive daquilo que ele come, mas vive daquilo que ele assimila. Ou seja, sintetizar tudo que é bom, assimilar aquilo que é bom, jogar fora aquilo que não serve, que a partir daí dá um toque único, onde você acrescenta a sua mensagem, você acrescenta a sua participação e mais adiante ele vai falar sobre isso. Então, digerir os nutrientes espirituais que nos são oferecidos e guardá-los não só na memória, mas na inteligência. Assimilá-los como nossos. Veja que coisa linda isso. Só isso é uma ideia. Vocês estão percebendo que tem um monte de territórios assim um pouco esfumaçados e de repente a ideia pula diante de vocês. Isso é uma ideia. Há que guardar aquilo que é válido que recebemos não só na memória, mas na inteligência. E como se aplica, como se faz para assimilar alguma coisa na inteligência? Testá-lo através da reflexão e da vivência e integrá-lo como uma resposta própria à vida. Agora, já não é mais Platão, inclusive porque Platão não cobra direitos autorais. Agora, Platão disse, mas eu refletindo percebi que isso realmente se evidencia em tais e tais circunstâncias. Portanto, Platão disse, eu assimilei como o meu e acrescentei a minha vivência e posso passar adiante essa jarra com um pouco mais de suco, de líquido, de água do que aquilo que eu recebi. O meu gole a mais da experiência que eu vivi, eu passo para o futuro. Eu agrego valor às coisas que eu vivo e integro. Eu posso levá-las mais adiante. Aqui adiante, ele vai falar uma outra coisa que eu achei muito interessante. Que te assemeres as tuas fontes, ou seja, as leituras que você fez, as fontes de onde você tirou a sua inspiração. Que te assemelhes as tuas fontes como um filho e não como um retrato. Entendem isso? Eu li Platão, eu li Aristóteles, sei lá o que mais. Eu sou um filho dessas ideias, ou seja, eu herdo essas ideias, mas eu não sou essas ideias. Eu sou um filho, eu acrescento algo de meu a esse processo. Um retrato é aquele que apenas clona. apenas repete. Um dia desses eu ouvi uma pessoa muito querida falando uma coisa muito interessante. Que uma experiência científica pode ser replicada. Uma experiência artística quando você replica é plágio. E o ser humano é algo artístico. Ele tem tantos elementos que não dá para você replicar Platão como se fosse uma experiência científica que se repete no laboratório. Há que herdar dele e há que acrescentar a sua parcela pessoal de reflexão de vivência que permite que essa ideia seja atualizada em cada momento histórico. Platão foi um mediador e cada vez que o vivemos e acrescentamos a nossa dose de experiência nós vamos nos tornando também mediadores dessas ideias para o mundo. Como filhos e não como retratos. Assim deve ser o nosso espírito encharcado de conhecimentos preceitos e exemplos tomados de empréstimo a todas as épocas mas reunidos harmoniosamente. Ou seja eu aprendo de todos os tempos assimilo tudo isso posso fazer a digestão de tudo isso posso assimilar aquilo que corresponde a mim posso eliminar o que não corresponde e aí integrado em mim mesmo eu unifico e acrescento o sinal da minha própria identidade. De um homem pensante que reflete e que também tem direito de ter a sua visão sobre as ideias uma vez que as vive e pode dar o seu testemunho pessoal do que essas ideias fazem por nós na prática. Muito cuidado porque também no nosso momento histórico é muito comum isso. Uma fábrica de gerar retratos e não filhos. Se você questiona a ideia de algum pensador ou acrescentando alguma coisa ou revisando algum ponto quem é você para questionar as ideias de fulano? Eu sou um ser humano com capacidade de pensar de refletir de vivenciar as ideias e portanto de acrescentar alguma coisa a elas porque senão você é um retrato você não é um filho dessas ideias. E como falamos do ponto de vista artístico réplicas são plágio não tem nenhum valor. pega a via da sabedoria e vai à procura dos bens que ela oferece que não tem ostentação mas que mesmo assim são consideráveis. O caminho que leva ao auge das honras está cheio de emboscadas. As aparências são muito mais fáceis de conquistar do que as essências essas são penosas e nem sempre são reconhecidas enquanto que uma mera casca que seja atraente e aceitável para o meio que esteja segundo o gosto do público essa não é difícil de construir e a disputa entre elas é muito grande porque essas trazem honras trazem reconhecimento e como são apenas cascas quando se chocam nessa competição muitas delas racham e vêm abaixo. Portanto o caminho das honras é um caminho muito duvidoso sempre aparecerá alguém no meio do caminho querendo pegar carona no que você já construiu te destruindo e assumindo o teu lugar agora o caminho das essências esse é árduo esse dá uma profunda satisfação e capacidade de atuar eficazmente no mundo mas nem sempre é reconhecido aliás poucas vezes é reconhecido recordo uma frase de Indira Gandhi em que ela dizia que existe um primeiro grupo de pessoas que fazem as coisas e o segundo grupo daqueles que ficam com os louros fique nesse primeiro grupo há bem menos competição ali e é exatamente o mesmo conselho de Sêneca a corrupção do estilo nasce da corrupção dos costumes cada um fala como age da mesma forma o estilo é às vezes o reflexo dos costumes de uma época e aí ele vai se alongar bastante sobre esse assunto ele vai dizer bom uma pessoa que tem um estilo meio lânguido uma maneira um pouco relaxada de falar por trás disso pode haver uma indolência uma preguiça não só dela mas às vezes da cultura onde ela se insere seja o estilo da oratória de alguém pode falar sobre essa pessoa sobre o seu caráter e às vezes mais do que sobre ele mas sobre o estado onde ele vive uma oratória impetuosa demais agressiva demais ou uma oratória muito vaidosa aliás é uma das coisas que mais passam isso eu acho interessante eu costumo dizer que a vaidade é oleosa porque quando uma pessoa tem uma certa anguidez uma certa inércia bom precisa às vezes de uma vista mais apurada para ver quando tem muito ímpeto às vezes precisa também um pouco mais conhecimento desse impulso contido na oratória mas quando uma pessoa é vaidosa qualquer criança percebe ela é visível ela quase que insere um pouco de cinismo ironia na sua expressão que a vaidade sempre coloca o seu portador acima do resto da humanidade portanto ela vaza uma certa petulância nas entrelinhas às vezes não só de uma pessoa que fala às vezes de uma pessoa que canta de uma pessoa que dança de uma pessoa que toca um instrumento e você ouve ali por cinco dez minutos já sabe nossa toca bem canta bem mas vaza a vaidade por todos os poros e aquilo contamina a performance de uma maneira que algo em você pode gostar daquela melodia pode gostar daquele estilo mas rejeita aquela interpretação percebam nós somos mais intuitivos do que costumamos perceber então ele diz que cada um fala como age e o estilo reflete o caráter de cada um e às vezes o caráter daquele momento histórico daquela cultura é interessante que David Hume o filósofo costumava dizer se você quer conhecer se uma determinada música de uma cultura estranha é boa ou não procure ali um homem honrado e pergunte para ele porque um homem honrado é sempre um juiz fidedigno daquilo que expressa o bem e daquilo que não expressa uma cultura exótica que a gente não tem como medir a qualidade daquele tipo de música porque não conhece procure um homem honrado esse é um juiz fidedigno que sabe dizer quando uma música dá o seu recado ou quando não dá quando transmite o seu conteúdo ou quando não transmite nada a não ser uma propaganda um marketing pessoal de quem a interpreta nisso não pode haver uma cor para a inteligência e uma outra para a alma se a alma é sadia bem constituída séria moderada a inteligência é também firme e medida quando uma se deteriora a outra também é tocada pelo mal a inteligência entorta quando ela está fundamentada numa alma a alma não como sentido teológico mas como sentido filosófico de psique daquela consciência psicológica do homem quando ela está torta contaminada por egoísmo por presunção logicamente a inteligência vai fluir não num carril plano e certeiro mas num carril torto também que tenta manejar as coisas sempre a seu favor que tenta ver iluminar só um ângulo das coisas que é aquele que mais lhe favorece que tenta menosprezar as razões do outro em prol das suas razões embora elas não sejam de maneira nenhuma fundamentadas então você percebe às vezes um brilhantismo mental numa pessoa mas que não chega a se realizar como inteligência porque corre sobre esses carrinhos tortos de um caráter mal formado um dos elementos que é comum que na oratória clássica se critique é a ironia aquela que muitas vezes chega ao sarcasmo é uma forma cínica de tentar rebaixar o seu inimigo ao invés de debater ideias você tenta rebaixar o seu inimigo que é também uma forma de sofisma o ataque à pessoa falácia clássica do ataque à pessoa então a inteligência não tem como correr de maneira correta plena segundo uma lógica clara apoiada sobre um caráter tortuoso um está indissociavelmente ligado ao outro imagina agora o grau de contaminação ao qual a inteligência está submetida de todo ligada à alma é afençoada por esta obedece-a e pede a ela sua lei seja um caráter bem formado uma consciência elevada uma alma nobre esse a inteligência pode se realizar como tal não adianta tentar desenvolver a inteligência portanto sem formar primeiro o caráter porque senão a inteligência vira como diz aquele filme tão popular advogado do diabo ela corre para comprovar coisas que na sua base estão falseadas interesses egoístas manipulações grosseiras ambições desejos desmesurados a inteligência vai correr atrás de dar uma aparência de veracidade a todas essas coisas a verdadeira inteligência só flui sobre um caráter estável uma consciência elevada uma alma bem formada por isso em todos os lugares em que vires que as pessoas se deixam levar por um estilo corrompido então poderás ter certeza de que os costumes também se desviaram do reto caminho ou seja quando você percebe que a maneira de falar de uma pessoa quando se expande por todo um grupo social quando constitui as bases de uma cultura local pode-se dizer aí existe um comportamento corrompido nesse reino nessa cidade nessa polis aí as pessoas tem uma cultura que é mais uma contracultura do egoísmo e do tirar proveito de tudo na vida de uma maneira tortuosa a qualquer preço pagando o mesmo preço da sua indignidade a oratória não tem como ser plena não tem como correr belamente pelos carris de um caráter bem formado a oratória é arte inteligência é uma manifestação maravilhosa de uma das coisas mais divinas que o homem tem vontade amor e inteligência são o trípode por onde correm todas as outras virtudes humanas portanto se esse trípode está meio torto é claro que tudo isso será adulterado amor vira possessividade vontade se torna um desejo desmesurado e a inteligência vira sofisma um sofisma malicioso irônico sarcástico que tenta preponderar sobre o outro a qualquer preço e onde a verdade não tem nenhum valor a quantidade de argumentos vale muito mais mais do que a veracidade contida em qualquer um deles em geral a verdade não é desejada e não é sequer reconhecida esse é um momento de oratória muito difícil uma vez que oratória orátil tem uma raiz semelhante a oração da que falar daquilo que te vai a alma e quando a alma está tão incerta e tão perdida falar do que vai a alma muitas vezes não passa muito da nossa flor da pele porque não temos profundidade só temos egoísmo e o egoísmo é a alma a flor da pele então é interessante isso lembra também a frase bíblica pelas vossas obras vos conhecerei veja a maneira como os homens falam como diria Sócrates fala para que eu te veja veja a maneira como as pessoas discursam defendem os seus argumentos e por aí você vai conhecer muito do caráter dessa pessoa se tiver um bom discernimento souber encontrar nas suas próprias palavras a expressão do seu próprio caráter de maneira clara cristalina esse critério vai te permitir reconhecer reconhecer inclusive como ideias verdadeiras estão praticamente ausentes da maioria das conversas do nosso momento histórico muitas vezes da maioria da literatura e como é incrível que a essência é como um bolo que não tivesse massa só chantilly e as pessoas comessem se fartassem daquilo e ninguém perguntasse pela massa porque já não sabem nem que ela existe nem que ela é necessária e um pouco do que nós vivemos hoje é isso estamos nos fartando de chantilly mas nunca chegamos à massa e nem sequer notamos a falta dela e nem sequer e nem sequer não não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma